Família, ter uma família, presente de Deus, solução pra duas vidas Família, ter uma família, presente de Deus, solução pra duas vidas Eu vivia tão só procurando alguém que me fizesse mais sentir assim Eu vivia tão pleno, eu também o você, trouxe uma conta de mim Trouxe mais duas de você, mais duas de mim Somos juntos, somos mais Família, ter uma família, presente de Deus Solução pra duas vidas Família, ter uma família, presente de Deus, solução pra duas vidas Eu vivia tão só procurando alguém que me fizesse mais sentir assim Tão pleno, então veio você, como conta de mim Trouxe mais duas de você, mais de mim Somos juntos, somos quatro Juntos somos mais Tão pleno, então veio você, mais uma família, presente de Deus, solução pra duas vidas Tão pleno, então veio você, mais uma família, presente de Deus, solução pra duas vidas Mas, mas... E você, julia, sul, jun, 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 julia É você, julia, jun, 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 jun 31 anos... 31 anos...